Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da nossa história. A saúde de todos está em jogo e toda cautela é válida para preservar o nosso bem mais precioso, a vida. Neste momento de muitas incertezas, a Cenibra está adotando medidas rigorosas no enfrentamento ao novo coronavírus para resguardar o bem-estar dos empregados e familiares e minimizar os impactos em nossas atividades. Desde janeiro, a empresa vem monitorando diariamente o impacto do vírus na sociedade. Várias medidas de prevenção estão em prática na fábrica e nas regionais florestais e outras serão tomadas de acordo com a necessidade, sempre seguindo as recomendações das organizações de saúde e das autoridades públicas. Já está em funcionamento o sistema home office para as áreas que podem atuar remotamente. Nesta modalidade, o empregado exerce suas atividades profissionais à distância, ou seja, em casa ou em outro local apropriado. Outras medidas importantes são o isolamento domiciliar dos empregados que estão no grupo de risco, como pessoas acima de 60 anos, gestantes e portadores de doenças como diabetes e hipertensão, e afastamento temporário dos empregados que apresentam sintomas gripais. As equipes administrativas e operacionais estão trabalhando em escala de revezamento e fazendo reuniões por videoconferência. As viagens para fora da área de atuação da empresa foram suspensas. O recebimento de visitantes foi restringido e muitos empregados receberam férias. Essas medidas reduziram o número de pessoas em nossas unidades. Consequentemente, o uso do transporte coletivo diminuiu significativamente e não há mais aglomerações no dia a dia da Senibra. Foram realizadas diversas campanhas de conscientização com dicas de prevenção e comportamentos de risco a serem evitados no trabalho e em casa. Os cuidados higiênicos com o uso do álcool em gel estão sendo tomados a todo momento. A limpeza dos ambientes de trabalho foi reforçada e nas áreas externas é feita pulverização com água sanitária constantemente. Também foram ampliados os lavatórios para as mãos e redobrada a atenção com a alimentação dos empregados. A Senibra adquiriu câmera termográfica e termômetros digitais para aferir a temperatura corporal dos empregados e, com isso, detectar sintomas de febre. Desta forma, tão logo haja suspeitos identificados na empresa, as providências necessárias são tomadas imediatamente. Precisamos ter consciência da nossa importância para a sociedade. A atividade da Senibra é fundamental para manter abastecida a cadeia produtiva de itens considerados essenciais para o momento atual, como produtos de saúde e higiene, que são indispensáveis no combate à propagação do coronavírus. Os produtos fabricados a partir da matéria-prima fornecida pela Senibra são utilizados em hospitais, consultórios médicos, postos de saúde, fábricas de medicamentos e de alimentos. São exemplos desses produtos. A celulose, inclusive, é um dos insumos usados nas máscaras cirúrgicas. Além disso, somos responsáveis pela geração de emprego e renda para milhares de famílias e pelo fomento à economia de centenas de comunidades onde atuamos. Essa luta contra o coronavírus não é apenas da Senibra. É do mundo. Pertence a cada um de nós. Precisamos estar unidos e vigilantes para vencer esta batalha. Com o apoio de todos, temos certeza de que sairemos vitoriosos. A Senibra reconhece o esforço de seus empregados e a compreensão dos familiares e agradece a colaboração de todos neste momento de preocupação. A Senibra. A Senibra. A Senibra. A Senibra. A Senibra. See that. Obrigado.